A maioria das pessoas desconhece este perigo E pense que o papel de alumínio pode ser usado de qualquer forma, mas engana-se O papel de alumínio apenas pode ser usado de uma forma correta e segura A outra é bastante perigosa para a nossa saúde O papel de alumínio é largamente utilizado na gastronomia Mas na maioria das vezes de forma incorreta É que o usuário tende a colocar o lado brilhante virado para fora Pois deixa o visual do prato mais bonito Então o lado brilhante recebeu um polimento para criar uma barreira Ao contato direto do alumínio com os alimentos E por conseguinte evitar que o alumínio faça parte das receitas Se assim não for, podemos chamar um prato, por exemplo, picanha com alumínio Sem o necessário cuidado, o alumínio entrará como um invisível ingrediente na receita Esta proteção, o polimento, só não é feita dos dois lados Porque torna o processo mais caro O que prejudicaria a comercialização do mesmo O alumínio é altamente tóxico E é comprovadamente responsável por complicações gerais no funcionamento do nosso organismo Como prejudicar os nossos rins e doenças do mal de alzheimer Fomentando sua precoce aparição Como usar então o papel de alumínio Devemos usá-lo com um lado brilhante voltado para os alimentos Na minha cozinha é expressamente proibido arear essas panelas na parte de dentro Pois quando isso acontece, sempre que cozinhemos algo Estaremos incorporando também o terrível alumínio para as nossas refeições Bem, quando isso sucede Ou quando as panelas ou canecas forem novas Deve ferver algumas cascas de ovos na panela cheia de água Para que essas cascas libere o carbono de cálcio Que irão impermeabilizar a nossa panela Dando a segurança que necessitamos para nós E para as pessoas que nós amamos A nossa família e aos nossos amigos Aqui agora fica a nossa dica E espero que você compartilhe com seus amigos e familiares Por toda a gente que deveria saber disso Beijo no coração de todos Curta a nossa página, compartilhe E acesse esses canais aí que estão aparecendo na telinha Porque tem muita coisa boa aqui pra você Beijos, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau